Em Jó 14 é concluída a resposta ao primeiro discurso de Zofar. A vida de Jó é curta, então qual é o propósito por trás do sofrimento que Deus trouxe sobre ele? Jó não consegue entender como seu sofrimento se encaixa nos planos gerais de Deus para sua criação. Portanto, o que lhe resta é experimentar sua própria dor e sentir pena de si mesmo. A verdade, amigos, é que a nossa vida é breve e, por mais esforço que façamos, não podemos acrescentar sequer um segundo à nossa vida por nossa vontade, por nossa decisão. E se a vida é breve, amigos, então precisamos ser sábios no modo como vivemos. Assim como Jó, precisamos primeiramente ter consciência de que não estamos no controle de nossa existência. Dependemos de Deus em tudo, pois dEle é o sopro que mantém a nossa vida. Mas, se esta vida é breve, continuemos sonhando com a vida eterna, a qual se estenderá por todos os séculos sem fim. Todavia, a vida eterna depende de nossa amizade e entrega a Deus agora. Por isso, não pense que entrega a Deus pode ser em qualquer hora, lugar, no futuro. Não. Precisa ser agora. Faça isso neste momento. Que Deus abençoe você. Faça isso neste momento.